Comece! Fight! Olha o doido, foi o velho bicho, mano! Foge não, safado, pega eles! Ah, que mentira! Por que que não saiu o meu Horyuga? Shoryuken! Shoryuken! Isso! Shoryuken! Isso! Olha os apelão! Shoryuken! Uh! Senhoras e senhores! O Horyuken! E isso continua! Fight! Hanouken! 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 É um outro apelão! Hanouken! Nossa, os dois tem só igual Ah, que mentira Que mentira Que mentira, cara Para, o meu especial só tirou aquilo De life Que mentira Que mentira Essa foi bonita Essa foi bonita Ai Ai, não pegou a sequência, levei na bunda Ui, sai fora, Jack Droga, eu vou morrer porque eu fiquei rindo Nossa, essa foi boa Peraí, Jack, peraí que eu to atendendo de gol Vai, vai Nossa, essa foi boa, cara Vai, vai Vai, vai Vai, vai Oh, Jack, é fácil de domesticar uma hanta, uma elite? Ah, o Jack não sabe, cara É o brother, eu confundo o brother com o Jack Ah, mentira Que não sai o meu especial Mentira Mentira Quem ganha Bom dia Vamos lá Vamos lá Vamos lá